Fala fala gente sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal a gente vamos repercutir bastante a presença da Ivete Sangalo do Big Brother Brasil mas antes eu te convido se inscreva no canal ativa o sininho deixa o seu joguinho bacana vou mostrar aqui um trechinho para vocês já já Ivete Sangalo minha gente interagiu bastante com ele com o famoso né apelidado calabreso Muitas pessoas estão dizendo que a Ivete Sangalo de certa forma interferiu não sei se com o jeito dela espontâneo você também há de considerar que ela possa ter interferido mas pelo que tudo indica Ivete Sangalo ela pode ter ultrapassado um pouco dos limites permitido que a gente já tá acostumado em viver um Big Brother Brasil o que vai descartar ela saiu né perguntando para galera quem a galera gostaria que ela mandasse um recado aí a galera começou a falar assim rapaz eu quero que você mande um recado para meu pai eu quero que você mande um recado por exemplo Davi falou eu quero que você você mande um recado para minha mãe para a minha esposa mãe quando foi na vez do Lucas né do Buda Ivete Sangalo chegou e falou assim você quer que eu mande recado para quem aí ele falou assim eu quero que você mande recado para a minha esposa aí ele falou com o meu nome dela aí ele chegou disse Camila né aí ele chegou falou manda dizendo que eu amo demais aí velho chegou falou Pois é você ama bastante ela mas eu não sei se ela tá te amando tu não viu aí ela ou para falei demais Boninho me desculpa Boninho me desculpa aí interagindo com ele né também teve esse momento que Ivete Sangalo conversou com ia mais ou menos assim a conversa pelo que eu separei Beatriz disse Ivete é assim quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora e vai que se mulher isso não tava na lista não vou botar ó deixa quieto cante comigo as que já estão porque a Bia estava ali na gente pedindo para Ivete Sangalo para que ela né pudesse cantar uma canção que nem da Ivete Sangalo é nem muito menos estava no repertório inscreva-se no canal ativa o sininho deixa aqui o seu joguinho bacana porque sempre você fica ligado ligado no que acontece em relação ao Brasil valeu minha gente até o próximo vídeo e fui